Bota no cu do geógico, cara. Na cabeça aqui, estilo não é marra. Continua a mesma coisa, viu? O que? Realmente. Que eu ainda tô fazendo isso. Eu tava pegando fogo aqui, esses coisos. Meu Deus, eu acabei de nascer e ele já tava tutum 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 em mim. Eu também. Ah, então ele tem perk. Eu só consegui ver um vulto. É o... Docton? Ah. É. Isso te responde? Ô, Manuco, gente, o totem dele pegando fogo tá na saída aqui. Qual do é o totem? É o ruin? Aqui, ó, eu vou gritar. O totem tá aqui, não sei. Eu vou gritar. Eu tô procurando a gerador pra ver se é ruim. Mas e se... Eu vou ver se é ruim agora, calma aí. Meu peru que se pegou, velho. Onde que tá? Na saída ali, eu gritei. Tem que ficar saindo de um gritei, né? Eu... Lá vim tu gritei. É o melee. Pior que nesse mapa, o Windows... É até um Windows. Tem. XP? Tem Windows. Ele tem... Nerval Presence. Sim. Nerval Presence. Nerval Presence. Por que tá no banheiro? Nerval Presence. Nerval Presence. Eu tô no quarto. Eu também, sou doido jogando no banheiro. Eu tô no segundo andar. Tá em mim muito rápido. Tá no segundo andar? Tô loucão. Minha casa só tem um. Eu tô no segundo andar. Ele tá muito rápido! Porra! Ele é bom? É, fica usando choque toda hora. Mas ele usa na hora certa? Mesmo ele... É, enquanto tá lupando, né? Ele deve usar aquele spark que o remoto usa, spark de lixo. Por que ninguém foi quebrar uma ruína? Eu não sei onde é que é. Mano, procura a saída. Vai ver lá o totem. Ele tava em mim. Alguém consegue? Ele não tá aqui. Ele não tá aqui. Ele não tá aqui. Eu não consigo. Talvez eu consiga. Talvez eu não consiga mais. Eu consigo, eu consigo, eu consigo. Mas talvez eu consiga. Ah, ele veio em mim! Não consigo. Tu consegue gerar? Olha lá, Pedro. Tem um gerador aqui perto. Tem um gerador ali que vai regredir pra porra, velho. Eu vou tentar ir, eu vou tentar ir. Tu vai tentar ir? Então volta. Vou. Onde é o basement? Meu Deus. Um banheiro? Ah, desligado. Ele saiu de mim, eu acho. Ele saiu de mim. Ele tá voltando. Amor, eu vou farmar. Tu não tem BT? Eu vou errar a piroca do tempo. Ele errou o hit. Passa. Ih. Tu não tinha BT? Tinha não. Ele tá vindo em mim. Qual saída é, Gi? Eu tô numa saída. Ai, tá do lado dos lixões. Alguém tem que ajudar ela porque ele tá em mim. Eu tô indo, mas eu tô machucado. Deixa eu curar. Curei rápido e tal. Não, vai lá, 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 vai lá. Tá em mim, tá em mim, tá em mim. Tu tá perto da Gi? Não, tô longe, tô longe. Não, tá muito longe. Foi tu que gritou, Gi? Foi, porque eu tô na loucura. Gritou no chão, mina. Foi aí, pode tá voltando, acho que não. Não sei. Não sei não. Chora... Chora não, Gi, chora não, relaxa. Tá tudo bem. Ainda não, com medo daqui a pouco. Onde é que tu tá, Gi? Gi, tu tá indo tirar o totem? Não, eu tô saindo da loucura, você não conseguiu fazer nada. Eu saio da loucura. É só ir. Tá indo tirar o totem? Eu tô subindo agora, tô subindo agora. Achei. Tá em mim ainda. Tô atirando, tô atirando o ruin. Ok. Achou. Saiu de mim, eu acho. Será que ele volta no ruin dele? Oi. Tá voltando no ruin. Sério? Ae. É, ficou puto que eu tirei o ruin. Ah, mas... Pedro não sobe. Pedro não desce. Ele vai me dar um hit, isso é tudo. Tô aqui na puta. Tô aqui na puta. Chuva de prata que cai sem parar. Ele acha que sou besta? Descer banheiro, fala. Ele tá em mim, tá em mim. Ele tá em mim, tá em mim. Subi e fala. Deu um passo, fala. Tô dando vários, tô descendo, desci, desci. Desceu onde? Sei lá onde é que faltou. Ah, meu deus. Vai tomar no cu o tunneleiro de merda, fedido. Foda-se, eu gastei essa fase. Eu dei um cheirinho nele e tava banhadinho. O cheiro? É. Meu deus, o tamanho desse skill check, o tamanho do meu pinto. É, tá desse tamanho mesmo. Meu deus. Agi. Já foi só não fazer gerador comigo, não. Mano, meu deus do céu. Eu posso instaurar a qualquer momento. Eu tenho nada. Vai ser muito, é muito difícil sair da loucura, velho. Olha o tamanho desse skill check. Eu saí. Sai de perto dele, não. Eu saí também, mas olha o tamanho desse skill check, velho. Vamos botar onde? Procurando uma pallet, caralho, me matei. Meu pai do céu. Nunca vi um skill check tão pequena. É esse que o meu perk faz, é? Aquele que eu botava? Tem uma pallet. Ah, tava ali na minha frente. Era fake. Era? Acho que era que eu tô vendo com o Ingo. Quem consegue ir? Ah, piroca de boi. Ah, meu deus. Ele tá em mim. Tá não, tá não, tá não. Tá em ti não. Tá em mim. Ai, nossa, ele acertou sim esse hit. Vai aí, Barbosa. Eu vou ir? Aham. Tá. Eu não sei como é que sobe aqui não. Ele tá rindo pra mim aqui. Ele tá voltando. Ele só me deu um hit e voltou. Roubado, filha da puta. Sai daqui. Fica perto, Barbosa. Achei um arriscado. Vai dar de cara com ele, Barbosa. Relaxa, ele me viu não. Nossa, que hit é esse? Então, o hit que ele dá, velho. Ele tá voltando. Ai, gente. Tá mesmo. Alguém me cura, pelo amor de Deus, eu preciso. Ela tá em dessa, ela tá em dessa, ela tá em dessa. Foda que ele tem a Nervis, eu vou errar essa bosta. Foi por onde? Errou um hit minha e tá em mim. Acalma de mulher. Ah, eu fiz porra nenhuma até agora. Eu preciso de cura. Tem alguém embaixo, tem alguém embaixo. Onde é que tu tá? Desci. Onde é que tu desceu? Perdi um gerador que tá sendo feito, eu tô ouvindo. No banheiro, banheiro, banheiro. Eu não sei onde é que o banheiro vem. Menino, tu gritou perto de mim, se tu for esse. Eu acho que eu gritei. Onde é que é? Não tava ouvindo meu gemido. Sai do meu gemido, tá vindo. Era fake. Eu tô mais louco que o macaco louco. De onde é que tu tá, eu preciso de cura. Eu tô em cima do cadeirão, sabe? Eu tô no... No freezer. Tu tá embaixo, eu tô em cima. Tu tá em cima, barbado? Vem no banheiro, amor. Tu consegue ir no banheiro? Ah, não tá em mim. Não, eu não tô nessa parte do banheiro. Eu tô no banheiro. O banheiro tá aqui no meu... Como que ele tá me vendo, velho? Tá no banheiro? Pera aí. Mano, a gente tem que fazer gerador. Eu tô fazendo, mas... Meu Deus do céu, que skill check aqui é essa? Ah, mano. Ele tem algum perk de ver atrás da parede. Não é possível. Eu tava saindo dessa com Iron Will. Eu tô com... Caralho, personagem de filho de uma puta. Tá me nessa direção. Você não vai fazer eu gritar, né? Todo mundo, todo mundo gritou, todo mundo gritou. Ele não tá em mim, não, tá? Ele tá em mim, 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 ele tá em mim. Ele tá em mim, ele tá em mim, ele tá em mim. Tô em cima. Tô em cima. Tô em cima. É, foi. Me ajuda. Ele tá voltando. Tem que sair dessa. Sai de mim. Eu tô dando de cara com ele? Ele desceu? Que diabo é isso, mano? Cadê esse cara? Eu tô gritando muito, velho. Ele tá embaixo, é? Ele tá muito perto, eu não sei cadê. Ou eu ficar doido? É o perk dele, é o perk dele. Socorro. Cadê ele? Mano, o skill check tá muito difícil, socorro. Eu sei. Eu acho que ele consegue ver quem tá... Mano, não faz sentido. É. Mano, eu tô olhando pra todos os lados, eu vou me matar. Ai! Fiquei doido, fiquei doido, fiquei doido. Meu Deus, corre. Eu fiquei doido e ele tá doido comigo. Tem que fazer gerador, gente. Eu tava fazendo, mas eu tô doido toda hora. Onde que fez? Tem um no banheiro. Tem um no banheiro. Tem um no banheiro. Meu Deus, ele tá em mim. Ele tá onde? Ele não pode gritar. Ai, moto. Eu tô te vendo. Me matei aqui pra... Ver se ele... Alguém me cura, onde que cês tão? Onde que cês tão? Onde que tu tá, Joey? Eu tô indo pro banheiro. Tô no banheiro. Eu não sei onde é o banheiro filho do marronga. Ah, pois. Encontre. Encontre. É perto de... É perto da check, perto da... Não, da check não, do basement. Ai, vai! Porra, que susto! Caralho, eu virei na direção dele. Ai, morri já. Não sei onde ele tá. Ele tá embaixo ainda. Ele tá embaixo? Eu não sei onde é o basement, Pedro. Eu não sei onde é o basement. Eu tô fazendo gerador, então. Que é importante. A bota para quem é... Eu? Para aí. Não, tá não. Tá, não tá. Ah, vai se fuder! Porra, vai tomar no cu o cara chato da merda. Ah, era fake, meu Deus. Eu não consigo acertar. Nem eu. Eu não saí dessa, eu não consigo mais. Passei três horas pra sair dessa. Se ele não tiver no raiot terror eu consigo, mas... Se ele tiver... É impossível pra mim. Pode tomar no cu, eu não tenho nada. Onde é que é essa merda e onde é que tu tá? Oh, vai pra... Eu não sabia se o corpo não tava embaixo aí. Onde é que ele tá no gerador? Onde é que ele tá no gerador? Mano, é uma piroquinha de skill check. Vai pra sei lá. Porque ele me achou. Onde é que tu tá? Ele tá vindo o tempo todo. Não, mas ele passou bem aqui na minha frente e eu fiquei me closeando. Ele não me viu. Vai se fuder, velho. Eu mereço também. Ih, ele me olhou e ignorou. Ele tá vindo em mim que tava no gerador. Deve ser obsessão, né? Só. Mas... Porque eu sou bom demais. Ele desceu? No gerador, eu comecei agora. Onde que tu começou? Perto do banheiro. Ah, vai se fuder, joia. Caralho. Ih, o la... Aqui, Barbosa, me ajuda, meu Deus. Ele tá olhando pra cá, hein, moto. Meu Deus do céu. Sim. Me cura aqui. Se eu fosse tu, eu não pedia pra eu te curar, mas tudo bem. Qualquer coisa a gente pôr nesse buraco aqui... E saiu de perto de mim, saiu de perto de mim. Tá indo pra vocês, ó. Ai, meu Deus, quase errei. Calma, irmoto. Deixa eu me concentrar. Tá quebrando meu gerador, cara. Irmoto, eu tenho muita sorte, porque... Me segue, Barbosa. Me segue, me segue, me segue, me segue. Te sigo. Eu sigo um gerador pra cá, eu acho. Eu vi três embaixo, velho. Então, tem um próximo aprovado. Ei, 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 ei. Tá bem aqui, tá bem aqui. Cuidado, cuidado. A gente tá olhando de hoje, relaxa. Ai, caralho. Eu tenho que sair dessa. Saiu de mim, eu acho. Saiu de mim, galera, saiu de mim. Tchau, vou te gritar, aberto. Tchau, vou te gritar, aberto. Os dois errando script aqui. E moto que erra. Coisa pra aturar já nasceu. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Ai, caralho. Ele tá aqui, meu Deus. Vai sair dessa. Óbvio que na tua frente é ele, Barbosa. Tá maluco, cara. Hoje é hoje. Era? Correndo? Não sei. Ele tá aqui comigo agora. Eu não travei. Para, 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 para. Não posso ir. Mano, eu vou correr pra um canto do mapa pra sair dessa. Isso aqui é foi de pai aqui. Não, não, tá perto de mim. Sai dessa, cara. Sai perto de mim, sai perto de mim, sai perto de mim. Oh, meu Deus. Mano, eu acabo de sair dessa. Eu acabo de sair dessa, ele vem e me joga um raio. Jogo muito porra. Sai dessa. Como que ele tá me olhando fixamente, velho? Não, não é possível. Ai, meu Deus. Para, pensa. Eu tô gritando. Mano, ele tem o hack, não é possível. Ele tem o hack. Ele tá em tu, Jorge? Ele tá em tu, Jorge? Ele tá em mim, ele tá em mim. Não, 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 não. Aqui, Barbosa. Jorge, se fosse eu não pedir pra descurar. Ele tá muito. Ele tá no freezer. Achei a hatch, a hatch tá no frio. Olha, hatch no freezer. Ai, ele caiu. Tá. É a tua última remota? Não. Eu tô no freezer, eu tô no freezer. Alguém tem que ajudar eu, tu faz gerador. É, eu ajudo e tu faz gerador que não acerta. Deixa eu ajudar que é a minha primeira. Eu não fui nem uma vez. Não, eu também não fui nem uma vez. Não fui nem uma vez. Mano, a gente pode perder isso aqui, não é? Ponto. Ele tá embaixo ainda? Não, não sei. Eu vou remota aí. Eu tô aqui. Ele tá em mim, tá em mim, tá em mim. Eu tô procurando uma entrada. Ele vai vir em mim, vai vir em mim. Pode ir, pode ir. Remoto, morreu. Eu não sei ir pra ir remoto. Isso aqui vai ser fake. Isso aqui vai ser fake. Faz eu rir não, faz eu rir não que eu vou morrer. Ai porra, eu consegui ir remoto. Corre, corre, corre. Vem pra aqui, me ajuda. Ai pai, para. Eu vou gerador, mas tudo bem. Ela fake nada. Pô, vamos pro gerador, vamos pro gerador. Onde é que tem gerador? Saiu de mim, saiu de mim. Saiu de mim. Saiu de mim. Saiu do gel, sai do gel, sai do gel, sai do gel. Ai bati com a cara na parede. Ai meu Deus, o coração batendo. Como que eu não grito em isso? Tem um gerador aqui, tem um gerador aqui, tem um gerador aqui. Ele tá em mim, eu não quero saber gerador. Ele tá em ti. Cadê tu, Jorge? Vamos fazer um gerador, pelo amor de Deus. A gente tem que estar aqui. Tá gerador no banheiro. Saiu de mim, sai de mim, sai de mim. Saiu de mim, sai de mim. Então tem um do lado do banheiro, sabe aquele? Não fui. Ai tu achou. Eu não tô louco de novo, né? Tô doendo, eu tô doendo. Eu tô louco de novo, velho. Eu queria essa lanterna. Sai do meu meio, hein? Puta aqui, meu Deus. Ah não, não acredito. Cês tão saudável trazendo ele pra um cara doente aqui. Que saudável, ele não tá em mim. Só grita aí, velho. Devia dar pra ajudar. O cara me chama de saudável. Ele tá em mim, ele tá em mim, ele tá em mim. Mano, ele chutou todos os geradores, velho. Tem um gerador bem aqui, babaz. Volta aí, volta aí, volta aí, volta aí. Pera aí, deixa eu sair dessa loucura. Mano, ele tá me olhando fixamente. É que o Jorge tá correndo pra aí. Dizer que não te quero. Não corre pra cá não então, Jorge. Pra aí eu não tô indo, eu tô correndo por aqui. Disfarçando as evidências. Porra, consegui sair das... Mas eu queria sair. Ele tá antigo, Barbosa? Não. Ele não tá em mim, não. Ele tá olhando pra cá, monta o meu Deus do céu, ele deu choque. Eu vou morrer. Tô machucado. Mosca, mosca, sai daqui. Ele não me deixa louco de novo, velho. Mano, eu não aguento esse killer, velho. Porque ele é mais chato que eu já vi. Sim, mano. Nossa, como eu te odeio, como eu te odeio. Eu já fiquei louco de novo, velho. Eu já fiquei louco de novo. Eu também, cara. Mano, não tem gerador em cima. Não tem, tá os três embaixo. Não tem, tá embaixo. Eu tô procurando totem pra me curar. Tem um do lado do banheiro. Sim, aquele do banheiro, ele tá meio que patrulhando. É, amor. Olha pra trás. Sobe isso aí. Barbosa não fala pra cá pro Barbosa. Que job é isso aqui, macho? Isso é um negócio brilhando no escuro. Ele tá embaixo? Ele tá embaixo? Com alguém? Não sei, não sei. Ele sabe que só tem gerador aí embaixo. Ah, eu tô ouvindo ele. Passou do meu lado. Acho que ele subiu, não sei. Eu preciso de kit. O Whisky Check tá pequeno demais. Agiu, 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 agiu. Deixa ele sair de perto pra eu te curar. Se ele vier aqui, deixa eu pular primeiro. Ele não vem não. Não tinha um baú por aqui. Eu não vou ficar louco de novo, tá? Eu entrei na dois desses. Mas deixa eu te curar depois de sair dessa dois desses. Mas eu vou ficar gritando toda hora. Não tem problema até, ó. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Sai, sai daqui, 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 sai daqui. Pula, 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 pula. Pula, 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 pula. Gente, eu te odeio. Oh, meu Deus do céu. Eu saí daqui. Eu tô perto do base, gente, fazendo gerador. Eu tô na hatch aqui. Morre aí, todo mundo. Eu tô só correndo. Virei bombeiro. Qual de vocês? Ele tá em mim. Vocês já foram quantas vezes pro gancho? Eu fui nenhum. Pois então era pra tu ir. É uma vez, Toine, uma vez. Reto. Ai, porra. Eu tô quase metade. Tem um gerador por aí. Eu tô quase metade, meu gerador. Onde eu vejo? É ali reto? Ali, ó. Ah, não. Ele vai me botar. Ele vai botar no basement? Não, né? Não. Aqui, 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 Barbosa. Aqui, Barbosa. Calma, menino. Eu tô vendo. Ele tá vendo hoje. Vou pegar a lanterra. Mais importante. Não. Ah, eu tô... Tem essa ideia. Ele vai na direção dos dois agora. Ele vai descer, vai descer, vai descer. Ah, mano. Tá um, tá um gerador. Eu tô indo, tô indo. Eu não tô louco ainda. Eu não tô louco. Ah, mano. A gente tem que... Ele desceu? Aquele gerador tá... Descer... Eu tinha visto ali embaixo. Eu tô indo. Ah, mano. Eu falei que eu ia. É que eu tava louco, mano. Não consegui fazer o gerador. Só faz aquele gerador entanto. É um pouquinho. É, mas ele... Ele vai ficar camperando. É, a gente tem que se rilar, velho. A gente ainda tá... Tem mesmo. Calma. Ah, buceta. Eu consegui sair dessa, agora eu tenho que procurar um botão. Por que vocês vão se rilar se vocês tem adrenal? Então, velho. Por que se ele chegar lá no... Será que ele tem no edge? Ele tá embaixo? Eu não tenho a... Eu tô sem um sprint e eu fiquei esperando... Tu tá onde? Tu tá onde? Eu tô em cima. Eu tô indo pro gerador. Cadê o gerador? Tá perto do base. Do lado do base, gente. Do lado do base, gente. Achei. Ele chutou? Cai. Vai, faz! Pelo amor de deus, faz! Faz! É internar agora, Pedro. É agora não. Onde você tá? Tô tentando. Faz, meu deus do seu, faz! Cadê? Onde é que é? Me ajuda, gente. Me guia. Ai, meu deus. Só tô vendo parede. Tá não, tá não. Ele tá colocando gancho. Nice. Boa. A porta lá em cima, né? Deu chocão. Meu. Já fiquei louco. Vai se escudir. Ele tá em cima. Ele tá em cima. Tá atrás de mim. Tá indo pra saída da minha esquerda. Porque tem uma saída da minha esquerda e uma na direita. Eu tenho que sair dessa. E se me tirar do gancho, eu saio de lado. Gritei. Era o momento de ter tirado. Ele tá vindo agora. Acho atrás de tudo. Ai. Pedro, tem que ajudar a atirar. Eu tô saindo dessa. Eu tô saindo dessa. Pô, tu vai sair dessa pro inferno. Que não é verdade. Vem, irmão. Vem, irmão. Mas não dá pra ele tirar do gancho e não sair dessa, então. Tem certo. Não. Tem que ser a hora exata. Ah, como é que ele tava aqui? Ele vai voltar. Tá voltando? Voltou, voltou, irmão. Calma, calma, calma. Tá voltando, tá voltando, tá voltando, tá voltando. Ele vai dar o raiozão. Ah, me viu. Ele foi em ti, foi em ti. Ah, fudeu. Sobe e coisa... Ah, já era. Era pra ter subido. Era pra ter subido. Era pra ter subido. Que aí o barbão soltar com a drena. Mas eu tava... Ele voltou, ele voltou, ele voltou, ele voltou. Ele voltou? Ele vai descer pelo outro lado. Desceu, desceu, desceu. Putz, desceu atrás de mim. O cara me previu como uma bula. De remédio, falsa. É falsa, merda. Amor, cê acha-se pro Freezer? Não sei onde ia fugir. Mas já era. Vai começar por mim, por quê? Nem... Ai, não sei. É aqui, eu acho. É aí, é a parede azul. É aqui, eu acho. Eu não sei onde é a entrada. Tinha pra tua esquerda mesmo. Ah não, por favor, não vai em mim. E aí? É aqui, o barbão se mata. Tá. Ah não, ele tava vindo. Não, tá não, tá no meu gancho ainda. Será que ele sabe onde que é? Chupa, filho da puta. O cara é quase PPI 2. Um pouquinho que pava 2. De nada. Não tinha nada por quê. Não tinha nada por quê. Eu te guiei por o Freezer. Ai, ai. Me guiou? Me guiou? Se fuder, velho. Do que deu a cal pro Pedro errada? Do quê? Não dá pra tirar do gancho. Não sair dessa. Eu sair dessa, tem hora pra gritar. Óbvio que dá pra tirar. Não dá pra fazer nada. Quando sair dessa. Não dá pra fazer portão ou se curar. Porque é muito maior que gancho. Não, mas tem coisa que não dá pra fazer. Tipo, não dá só. Tem. Mas tirar do gancho não é uma delas. Mas as únicas coisas que dá é pra pular a janela e derrubar a pallet e tirar do gancho. Não, eu pensei que eu ia ficar parado no pé do gancho saindo dessa. Eu fiz 28 mil. Tu tinha que ter tirado enquanto ele tava em mim. Aí a gente falou, não tira porque tu tá no sair dessa. Meus parabéns, viu? Fipei 25. Fipei 26. Ah, Juabo? 25? Fipei. Eu fui atrás. Se eu fiz 29. O que que faltou pra mim? Deixa eu ver. Pra mim só faltou sobrevivência. Faltou altruísmo e... E sobrevivência. Não, sobrevivência. Ah, se eu tivesse saído. Acho que foi objetivo. Acho que foi objetivo. Não, eu fiz mundo gerador. Eu fiz 4 gerador. Fez. Então faltou altruísmo. Tchau. Tchau.